Nós estamos aqui debatendo para que se busque um caminho, para que se conclua uma obra de um hospital em Guajará Mirim que falta em torno de 10% da obra para ser concluída, 12%, 12% da obra, ou seja, a obra tem 88% concluída, falta 12%, então tem que aproveitar esse momento, aonde que tem um decreto de calamidade pública e concluir, contratar e concluir a obra daquele hospital temos que olhar para o hospital de Guajará Mirim, porque ele está quase pronto, nós podemos aproveitar este momento de calamidade pública concluir a obra, porque senão daqui mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquela obra já se tornou uma obra ultrapassada, destruída e que não vai servir para nada mais a não ser ser demolida, então temos que aproveitar este momento essa contratação de esse hospital de campanha, é isso? tem que ser analisado, porque lá em Vilena, deputado Crispim, deputados lá em Vilena, a prefeitura já conseguiu com o governo do estado o prédio da policlínica e já instalou uma estrutura lá para recepcionar leitos de UTI, tudo que for necessário porque estão trabalhando na parte elétrica que podem receber esses equipamentos mas já se trabalhou também a possibilidade de colocar dentro de uma faculdade que já está em conversa um hospital de emergência, porque se a pandemia chegar com força se a pandemia tomar de conta do estado de Rondônia, não teremos aulas nem nas faculdades e não teremos aulas nas nossas escolas e nós não podemos agora cada um ficar tomando um tipo de decisão isolada nós temos que nos unir, ouvir cada um e buscar o melhor caminho então a minha proposta, antes da contratação de esse hospital transitório nós deveríamos pensar na possibilidade de usar as estruturas existentes que nós já temos